Hoje eu vou mostrar pra você o preço de um iPhone 14 Pro Max aqui na Best Buy. Vem comigo! Vamos entrar aqui. Olha aí, essa é a maior loja de eletroeletrônica aqui dos Estados Unidos. Ela tem por todo o país e você encontra de tudo aqui. Vamos entrando. Entrando, vamos conferir aqui o que a gente consegue encontrar aqui. Olha o tamanho dessa TV. Você já vê de cara várias coisas, o pessoal compra de tudo aqui. Telefones, tudo. Mas vamos especificamente aqui no que nós queremos hoje. Depois que você entra aqui nessa loja, você vai encontrar um mundo de produtos. São infinidade de eletroeletrônicos. Mas hoje nós estamos aqui procurando o nosso iPhone 14. Lançamento agora, foi lançado agora recentemente. E vamos tentar passar pra você aí a diferença dos preços aqui do Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil. Vamos ver a comparação pra ver onde fica mais barato. Tá comprando o mesmo aparelho. Aí, mostrar o site. Vamos estar mostrando na sequência do vídeo também pra você o preço que nós encontramos mais barato aí no Brasil. E também vou pedir pra você deixar aí embaixo nos comentários se na sua cidade você consegue comprar esse mesmo iPhone e pelo preço que você conseguir. Me responde aí nos comentários ou se você achou em algum site também esse valor mais barato. Então vamos aqui. Vamos encontrar diretamente que vamos no nosso produto específico. Vamos aqui no iPhone 14 Pro Max de 128 GB. Não vou mostrar o preço ainda pra você, não sei se dá pra você ver, mas eu quero mostrar pra você que ele é iPhone. E vou mostrar logo o preço pra você, porque é isso a nossa finalidade. Vou mostrar o preço. Ele tá R$ 1.000,99 reais e R$ 0,99 centavos. Olha aí. Então, esse é o preço que a gente consegue comprar esse iPhone aqui nos Estados Unidos. R$ 1.099,99 reais e R$ 0,99 centavos. A partir desse valor, você já consegue comprar esse iPhone aqui. E eu estou hoje aqui na Best Buy mostrando pra você que é a maior loja de eletro e eletrônica aqui nos Estados Unidos. Ela tem em todos os Estados. É muito grande, muito forte essa rede. E esse é o preço. Vou deixar aqui o site pelo valor mais barato que eu consegui encontrar no Brasil, só pra você fazer a comparação de onde fica mais em conta comprar. Aqui nos Estados Unidos ou aí no Brasil. Lembrando que esses R$ 1.099,00, R$ 1.100,00, vamos arredondar aqui pra ficar mais fácil a nossa conversão. Então, esses R$ 1.100,00, se eu converti ela pra o real, vai dar aí R$ 5.500,00, R$ 5.600,00, mais ou menos. Então, esse é o valor que eu vou pagar por um iPhone última geração, último lançamento. O iPhone 14 Pro Max, 128 GB. Então, esse é o valor que eu consigo pagar ele aqui. Lembrando que aqui eu vou poder pagar, vou ganhar em dólar, vou pagar em dólar. E se eu vou pagar R$ 1.099,00, você chegou aqui trabalhando na carpintaria, você vai ganhar R$ 18,00 a hora. Se esses R$ 18,00, você vai ganhar num dia em torno de, dependendo das horas, você pode fazer 8, 10 ou 12 horas, aqui vai muito do teu, da tua condição física, você vai, vamos votar que você vai ganhar R$ 180,00 por dia. Vamos fazer essa média, né? Então, R$ 180,00, você trabalharia aí R$ 180,00, 5 dias, 5 dias e meio, você já conseguia comprar este iPhone aqui. R$ 14,00 Pro Max, 128 GB. Mas tem uma coisa mais interessante aqui, principalmente aí já é um caso para os americanos que moram aqui, ou para quem está aqui já há um bom tempo, você pode comprar este mesmo iPhone, que custa R$ 1.099,00. Você pode comprar ele e já fazer o seu registro numa operadora local aqui e você vai pagar por ele. Sabe quanto? Você vai pagar por ele. Vou mostrar para você ver, só para você ter ideia de quanto você vai pagar. R$ 30,00 e alguns centavos, né? R$ 30,00 que você vai pagar por mês. É isso mesmo, olha aí. R$ 30,00 e alguns centavos, você vai pagar em 36 parcelas de R$ 30,00 e 56 centavos, 36 prestações mensais sem nenhum centavo de juros. Isso mesmo que você ouviu, você paga esse valor. Apenas isso já não podemos fazer para quem vai para o Brasil, porque aí você vai ter que estar com esse telefone vinculado a uma operadora aqui. E isso não dá para se fazer, né? Mas para quem mora aqui, você pode fazer pagamento parcelado sem nenhum centavo de juros. Isso é real, isso acontece aqui. Para você ter ideia, você paga em 36 prestações. E outra coisa, além disso, você pode dar o teu aparelho velho, eles recebem, recolhem e você não paga nada mais. Simplesmente você vai pagar apenas o imposto que você deveria pagar para o governo. Você recebe o aparelho de volta na sua casa, o novo, e você devolve o seu velho. Então essa é a diferença. Esse foi o nosso vídeo de hoje, aqui direto da Best Buy, mostrando para você o iPhone 14 para você, Pro Max 128 GB. Não esqueça, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário e diga se realmente você consegue encontrar um iPhone 14 por um preço mais barato do que nós mostramos aqui. Não esqueça, toda terça-feira e toda quinta e sexta-feira, às três horas da tarde, nós temos um vídeo novo aqui no nosso canal mostrando o preço de um produto específico aqui diretamente nos Estados Unidos para você. E aí E aí E aí E aí E aí